Graças a Deus, estamos aqui no seu pensamento e no seu coração. Graças a Deus, meus filhos, porque eu ontem estava completamente à fonte. Eu não dava uma palavra. Hoje, de madrugada, a faceta branca, mandou que tratassem de minha voz por quem eu teria de dar essa aula. E eu estou aqui falando. Quem me viu ontem? Quem me viu hoje, sabendo que é um verdadeiro fenômeno, que ontem não dava uma palavra. Aliás, toda vez que eu sou um susto, eu tenho que falar. Eu quero muito pra mim. A nossa instrução de hoje é uma das coisas mais bonitas. No parte dessa branca, vem nos advertir. Qual é o julgamento? Minha família. Minha filha. Nós, quando viemos pra terra, nós viemos, cheio de amor, daqueles que se dizem nossos inimigos, nós conseguimos, nós conseguimos uma dívida e pedimos uma encarnação pra vir e pra resgatar essa dívida. Fazer voltar a Deus, aqueles irmãos, as nossas vítimas, que nós tanto acendemos, quando vimos a nossa ira e a incompreensão, quando vimos a honra, meus filhos, chegamos aqui, ocupados de tudo que é bom. Essa natureza tão perfeita o sol e a lua e o chão molhado a noite de luar e o homem que aqui esteja até mesmo em uma prisão nos é dado condições nos vemos a lua e a rocha do sol. Nós não damos valor a nada. Nós não queremos saber daqueles que já tanto ocendemos. Nós nos criamos uma família incluindo a família não as nossas dívidas e o amor e outras eras é o mal nome e Deus nos concede a graça da escolha. Muitas vezes roguem e uma mulher todos vão longe buscar a sua companheira ou companheira para se ajustarem e o exceder em seu lar as suas vítimas do passado. Os seres queridos dois nos abençam do amor para amar os filhos nos dúvidos cheios 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 de esperança para se adermos no nosso diário. Depois chega a triste hora do reajuste. O homem pensadamente abandona aquele lar. a mulher muitas vezes na hora de que não lhe ajuda a mulher aquela que deu a vida àquele filho que transforma que transforma em inimigos e abandona os filhos. Filhos que mais de uma vez se lançam contra os seus afastinhos o homem desagestado. O homem sem Deus e muitas das vezes muitas vezes ainda faz pior. joga os filhos contra a mãe e joga as mães contra os filhos. E esse homem que Deus deu a esperança perde tudo. Para não confiar em ninguém não acredita na sua mãe não acredita no seu pai não acredita em quem me deu a vida. Por quê? Por causa de fascista por causa de amor ou melhor por irresponsabilidade do próprio filho. Meus filhos a família é algo muito sério. Eu estou vendo em caminho desastroso estou em caminho desastroso o homem se jogando por causa do olhar daquela que ele foi no mundo. Por causa do olhar de amor daquela que ele foi no mundo daquela que disse que o seu próprio pai é um irreforçável. É um tirano nos mãos da linha desesperados sem lei sem Deus porque Deus o Deus era a sua mãe que nunca ensinou nunca colocou em seu coração então não existe Deus para esse homem na vida vai cada dia meus filhos enquanto entrando nesses corações por esses corações meus filhos eu não aceito eu não aceito que o homem seja criado pelo valor de sua mãe então firme nesse propósito eu estou aqui amando vocês cada vez mais e digo pela luz dos meus olhos em viver Jesus sou verdadeiramente nossa mãe tenho amor por todos como se fosse filho de mim dizem isso amo verdadeiramente porque nós filhos de seta branca todos nós meus filhos só encontrarão caminho da verdade e do amor que me fizerem como mãe e outras falam que eu sou líder que eu domino vocês juntos 21 mil que atenta a mim sabe eu não sou nada eu sou apenas mãe e vocês me acompanharão porque eu tenho tudo da verdade e posso dizer a você o que estou dizendo querido do meu coração vamos ver as almas lentes vamos lembrar daquele espírito daquele espírito desejoso me acolher em seu lar aquelas vítimas que já estão como obsessores vamos pedir a Deus amor vamos lembrar daquele espírito que não tinha oportunidade de me encarnação pedindo a Deus a caridade e a oportunidade de me acertar na situação de mim salve distante para uma nova guerra eu eu sei que muitos casamentos muitas vezes a incompatibilidade é tão grande que é preciso investir em uma separação eu não sou absolutamente quanto muitas vezes eu já disse meu filho porque eu vejo a morte porque eu vejo um assassino porque eu vejo sem sonho muitas vezes eu digo meu filho separa de sua esposa porque eu sei que ele vai matá-la eu sei que vai haver desespero eu sei que a dor ou vai piorar a situação daquele que eu vier me receber essa oportunidade de amor muitas vezes eu digo vá meus filhos basta separação você tem a bênção de Deus certo mas quando tiver saiba repartir com amor nunca já vi um com outro nunca já vi um com outro lembrem-se desses filhos lembrem-se de fazendas de filhos aquilo que você não conseguiu ser sabe Deus nosso Deus eu estou dizendo meu coração cheio de mágoa porque havia acontecido e senti uma dor muito grande meus filhos estou dizendo é sua mãe eu tenho moços jovens na minha casa meus próprios filhos muitas vezes tenho problemas de separação no casamento de ditado muitas vezes muita coisa acontece mas saibam que mesmo aconselhando estou deixando fazer eu não participo eu só participo meu amor é a única arma que eu tenho é o amor que está se dando muito uma jovem esposa com três quatro filhos o marido encontrou uma outra mais bonitinha e ali abandona aquela esposa abandona aqueles filhos e começam novamente porém mais talvez aqui aqueles que eram amigas aqueles que se amavam que pediram a oportunidade de vir na terra de encontrar para criar suas vítimas agora já sobem as suas vítimas mais repetidas e a limita os inimigos que sobe e está estudando até em alva de às vezes dois filhos se amando vem na terra e é preciso de uma prova e a prova mais dolorosa é a traição a mentira e naqueles dois queridos às vezes que traem entre eles e sofrer terrível o oriente e muitas vezes passam cem anos no canal vermelho vagando sem puder chegar nas suas origens e não aconteça isso com vida se a vida se a gente gosta para não tiver necessidade de dividir essas vítimas volta com dignidade volta com amor não destrua o que vocês fizeram com tantos casamentos não abandonem a bênção de Deus porque Deus abençoou quando você veio encontrar com o amor da sua vida o seu esposo com sua esposa e aqui a traição as gananças sociais no fim tudo acontece quantas vezes um jovem esposo vem a pouco a sua esposa tem que trabalhar e seus filhos ficam abandonados e seus baratos e nas suas casas a mochinha de pessoas que nunca viram ficam lá abandonados pagam eu vou pagar para tomar conta de você tem que pagar sua pessoa para tomar conta de você é do meu anjo meu filho se você não vai dizer não que Deus me deu porque Deus não vai viver quem sou do você não entenda você mesmo meu filho meu filho é algo muito sério algo muito sério digo a vocês porque passei por tudo isso eu tive seis anos de casada dos 17 aos 22 anos meu marido é secretário do doutor saiam advogados nele vivia constantemente eu levava uma vida impossível mas uma coisa vinha no meu coração que eu braço em raúl que era Lúcia da Minúcia não tivesse gente triste dado por eu era uma menina meus pais me criaram com tanta rir de beijo que eu vim conhecer o mundo quando me casei eu conheci até demais o seu valor eu conheci até demais salvo Deus então eu existi sua cachaça que me falamos e meus filhos me perguntavam Roberto eu mais velho que eu por 5 anos a velhinha aqui por 21 anos e sempre meu pai morreu ah ele morreu disse Roger pai e eu nunca fiz uma cena por 18 anos 19 20 anos nunca fiz uma cena para meus filhos não era triste ele só tem aberta mas eu não adio entendeu criei meu filho hoje dois se ficaram mas não foi dentro de mim foi incompatibilidade mesmo mas tão firme com os filhos e cada dia melhor porque o homem entrega todos os ordenados para criar seus filhos e a mulher agarrada com os filhos aí como você sabe tal de formas que eu e ele por ele amém não que eu vá procurar outra vida para viver está entendendo são esses aqui que eu vivo comigo sabem a minha vida não é a forma que é que trabalha no senado tudo dele vai para os filhos vai cuidar das vítimas que ele fez a incompatibilidade está certa e o amor que dá é tão grande que a fé está prejudicando mal de Deus vamos cuidar disso é verdade que agora nós fizemos muita coisa errada mas agora nós temos uma vez ter mais cautela quando vê suas torturas companheiras pensem mais mas pensem muito mais em seus filhos não pensem horrível ao lado principalmente nós temos esse amor tão grande ao lado de um inimigo ou de uma unida está certo para fazer o filho sofrer as festas que hajam na separação mas não se esqueçam que os filhos devem sempre criar filhos amando pai ou amando salve Deus é uma das coisas mais tristes e que está acontecendo e que está acontecendo aqui salve Deus e eu fiz uma mensagem lindas de mestres que desencarnaram há poucos dias há poucos dias e desencarnaram há poucos dias e deram a maior de cem domingos porque só depois de quarenta dias o espírito veio apoderar com a gente está vendo uma jovem nessa lua desencarnou e veio fazer a mais linda decisão amando a mãe e a irmã com tanto amor que me contagiou que coisa linda a ordem de vir para Arnô mais ou menos nessa época odiando a mãe preocupada que dava e não ajudava a fazer as coisas erradas odiando os irmãos salve Deus quem deu uma mensagem linda a mãe dos irmãos e a mãe está num retrato ali isso a mensagem mais linda do mim o dizer que eles foram criados lindos ela recebeu o calor que eu engano toda a vida abençoou essa mãe amando essa mãe não teve coragem de incorporar isso para não magoar a mãe e de longe ela olhava mais a mãe mas dizem que a mensagem foi linda não é isso que nós já quis e ela não disse o irmão nem da mãe e depois conversou comigo no canal vermelho e essa moça vai para vai para as origens para as origens dela ela vai passar em duas vai para uma para mim e depois ela vai para a última até o fim do ano ela já está no sonho não tem dívida e eu não tenho nada para fazer mais eu sei que o homem com seus caminhos sei que é difícil e digo a vocês aqui uma coisa todos que cria os filhos sem mãe sofrem amadamente é verdade ou não é o sofrimento daquele que não tem nome daquele que amou e não tem dor e digo mais o pecado não é do homem o homem é obrigado a trazer coisas materiais ajudar seu filho mas a mãe participa muito se ela não botar no coração do filho que o pai é o tirano é um papajé é um sujeito de responsabilidade ela já ajuda o filho se ela criar o seu filho no seu tem meus filhos é bem mais importante e a responsabilidade é nossa mãe muitas vezes o homem chega em casa com seus problemas encontra a mulher enxumada esquece de ter um filho e ali começa a ajudar tudo que ele fez eu não sou e aí começa a pior condição do livro vamos meus filhos vamos tolerar mais um pouquinho porque o outro lado é duro é mais salve Deus eu estou fazendo uma sala não estou fazendo porque eu falei hoje que vou fazer amanhã prometo que na pior e vou botar os quadros passagens que onde você olhar você se encontra quando você olhar você se encontra vou fazer tudo lá pertinho de mim e vou chamar vocês por falange está vendo vou chamar por falange hoje eu quero a falange de Mestre Lua hoje eu quero a falange de sacramento hoje eu quero de entendeu a gente vai ter um um papo de a gente ficar conversando lá e eu mostrar pra vocês os caminhos do outro lado porque é o dia que vocês vê que lá não é tão fácil como aqui você se enche mais de cuidado porque a gente pensa que deu um tiro na cabeça pronto né a história dos vitinhos tá aí que em tanto lugar que você não tem tia neiva não tem um mestre pra dizer o que é isso você tá caminhando sozinho olha para um lado para outro você não sabe se é aquela estrada seu sentimento é o pior possível você vai voltar pra se realizar com aquele pulando lá embaixo seu coração é cheio de mágoa de julgamento e aquele caminho vai se enfrentando quando você vê tá numa fila muito grande e você tá perdido sem saber pra onde vai meus filhos eu sei que os caminhos daqui são difíceis Jesus me dá nessa missão ele me deu antes tudo que tinha de passar eu passei eu sempre brinco lá em casa e digo pra criar filhos a única coisa que eu nunca fui na minha vida foi acertei prazo eu sempre brinco que o resto eu já vi rosa eu já fiz tudo era motorista ao mesmo tempo mas tinha uma vida muito boa se ele fizer uma consciência bacana salve Deus vamos pensar bastante e eu peço aos mestres aos treinadores que tem mais condições de caminhar suas esposas pro mestrado pra ter aquela companheira de todos instantes isso é fundamental inclusive esse problema terrível que eu falei agora o vale do amanhecer está tomando uma fama e eu agradeço a essa situação pro mestre sozinho aqui salve Deus meus filhos me desculpem muito do que eu falei entende eu peço perdão a vocês mas eu não podia deixar de emitir a vocês essa mensagem que eu saí procurem meus filhos procurem pro amor e este traz a sua companheira a sua decisão a sua vida definida salve Deus meus filhos vamos nessa bendita hora pedir as forças positivas que nos dê força a todos nós mas não se esqueça que o problema mais grave é esse de abandonar de abandonar os filhos eu não estou absolutamente não sou nenhuma puritana absolutamente o problema que eu estou levantando é dos filhos é o homem de hoje que será o futuro do terceiro milênio salve Deus meus filhos quando estiver que esteja lá vá lá na sua cooperação e nunca diga ao filho que sua mãe ou seu pai é o responsável porque todos que eu conheço estão caindo caindo terrívelmente salve Deus estou com um grupo de jovens em trabalhos que essa madrugada fazia cena rapazinhos lindos de 15 14 anos 16 anos mocinha de 12 de 13 14 anos fora de casa porque não acredita no homem no casamento não querem casamento porque tem o pai como exemplo meus filhos a mãe sempre me disse que seu pai não prestava o homem por sua vez está cheio de droga e nessa madrugada eu tive um trabalho muito grande até eu pedir é um trabalho tão difícil que eu entreguei a Jesus o sacrifício que eu tive essa madrugada a bem de todos vocês da individualidade que Jesus é a força desses problemas que vocês estão passando que muitos estão passando as dificuldades salve Deus e quando nós estivermos em falanges mais reunidos nesse lugar onde eu falei para você que eu vou fazer eu quero mostrar a minha vida as coisas que aconteceram em volta de mim salve Deus o julgamento o julgamento meu filho que é uma das coisas tão perigantes eu me lembro de quando eu estava recebendo as minhas aulas eu cheguei ao mestre o marrom e falei com ele o mestre olha é muito fácil eu não gostava uma zangada é muito fácil a sua vida aqui fica aí presinho amarradinho pesadinho e eu lá estou dando duro estou fazendo farinha para os meninos comer é eu tenho uma fábrica de farinha e é com cada mão só via farinha para vender para poder os meninos sustentar cento e cento e poucos que estavam sob a minha tutela então eu falei para ele e aquele povo é uma fera eu podia muito bem nadar de mão e já ele passa a fome ele olhou para mim assim pô foi você que fez esse povo quase com o rio de asa dele só vou fazer que fez todos eles estou olhando vou fazer que fez todos eles esses que estão ali você você tirou comida da boca dele agora você está devolvendo se você tirar falei então eu não vou mexer mais com fábrica de farinha falou é então você vai passar fome e eu vou dar comida aí tá e eu inveti o negócio mas eles são uma fera pô pô mas para lidar com fera só fera e depois que eu fui recebendo esse investimento eu fiquei vendo que era ruim eu salve Deus meus filhos o julgamento é coisa muito séria mestres da parada vamos abrir os olhos porque agora a nossa palavra é uma decisão aqui andaram as cartas anônimas eu peguei a pessoa que estava fazendo as cartas anônimas e desmascarei coisas terríveis não respeitando os sentimentos de outros pessoas surpreendam que tinham recebido o golpe de caríba na vida e agora vocês souberam o que aconteceu fizeram uma carta anônima da esposa do mestre excepção estendido fizeram uma carta anônima dizendo que ele tinha mais ou menos assim que ele tinha uma amante por aqui talvez e que gostava com ela a mulher ficou tão desesperada porque eles dois tinham uma vida dezoito anos eles viviam como como dois namorados foi uma um golpe tão terrível que ela que ela deu um tiro e abriu os viões esse mestre se desesperou tanto que se agarrou com ela gritando gritando por nós não vai vai ser está branca por mim todos nós e pegou um revolver e queria se matar não se matou porque tinha dez pessoas oito pessoas que estavam lá no barzinho dele no barzinho não não sei um rancorante lá uma coisa que ele tem lá na e não deixou e tomaram a ponto de machucar a mão dele ou de quebrar uma carta noima fez isso e ela deixou uma carta dizendo junto a carta noima contando tudo porque ela não tinha força para viver com ele que era um homem que saiu e que eles eram tão felizes que ela não queria mais veja agora veja que aí no trono sai uma palavra julgando e ocultando ao rei pensa bem meu filho e essa criatura dizia eu sou muito a sua amiga quer dizer ela vai guardar o remoto porque escreveu a mão vão encontrar essa carta já está na mão da polícia está na Celândia agora vejam meus filhos a dor que esse pobrezinho está passando ele chegou perto de mim e eu disse isso é dito eu acorde isso no domingo acho que não sei foi um dia antes sabe meu filho tenha força porque uma coisa muito séria vai acontecer com você eu quero que você tenha força eu tenho força minha mãe eu tenho força mas eu vi que a esposa dele ia fugir não sabendo como ele amava essa esposa eu pensei vai ter um golpe terrível dele não falei mas não falei o que era porque como clarividente eu tenho que respeitar o sentimento dos outros se a moça ia fugir eu ia denunciar então me disseram que ela tinha duas cartas duas passagens uma bolsa duas passagens de avião que ela ia levando as duas filhas os quatro filhos tinha as passagens dela e dos filhos quer dizer que eu vi a passagem eu vi que ela ia partir ia fugir eu pensei mas ela me admirava porque ela é uma moça eles dois são a única casa na minha vida desde que eu sou desde dessa doutrina a única casa que eu fui ele me convidou tanto para ir ver o pai dele que estava doente eu fui e essa moça fez um jantar para mim eu olhei e vi essa moça toda cheia de sangue é um saudadinho eu vi o sangue escorrer mas eu eu não entendia eu não entendia as coisas isso é muito importante que vocês saibam que muitas vezes eu vejo as coisas de vocês e não sei como é que é eu vejo uma coisa boa eu vejo um dinheiro chegando eu vejo um emprego mas eu não sei ligar os fatos é preciso que uma entidade venha para falar está aprendendo? era uma coisa que ninguém ia parar agora se ela fugisse você já pensou? ele dizia assim por que não foi embora? eu sabia ir atrás né? mas ela nunca mais tirava da mente e ele também não ia pensando que ela tinha ido por qualquer não é? quer ver o julgamento as dúvidas não é? não ia ser era uma coisa séria então Deus diz assim o obsessor o obsessor que recebeu o obsessor da carta da pessoa que fez o que fez esse assassinato salve Deus mentaliza meu filho como é perigoso a nossa palavra você recebeu um pedo velho e fala é anônimo ah não foi o aparelho foi o pedo velho orai e vigiai meus filhos se és doutrinador seja qual for o médio seja eu se a comunicação se não houver uma justiça veja que definitivamente é uma interferência é uma interferência definitiva nós a parar não podemos achar ruim quando o mestre levantar nossa entidade e devemos agradecer porque os pretos velhos é amor é amor é honestidade entendeu enquanto o velho não tira o pão da boca de um filho enquanto o velho não toma o pão de um pai e vai dar para o filho salve Deus vamos pensar bem porque nós somos a parar nós não somos médio de incorporação como em todas as outras seitas nós somos a parar porque nós temos a força iniciática a nossa palavra é como a justiça mesmo que ela sai a porta entendeu coisa que nos parece a força que foi e o espírito é a força salve Deus não se preocupa com o futuro de ninguém mas sim com a doutrina não se esqueça que os pretos velhos estou dizendo aos doutrinadores os pretos velhos os cabecos eles tem uma mensagem doutrinária que a pessoa ouvindo ele desvenda os seus caminhos não é simples mensagem doutrinária o homem conhece se ele está caminhando na lua em sonos perras um simples passo um simples passo uma simples doutrina que me deu o primeiro passo pelaquela doutrina ele sabe onde ele está vivendo serem doutrinadores procurem escurem e ferem desatar nossa porta divina nossa mente de luz que nós médios iniciados temos nós temos a força iniciática ao poder da mente e do coração pela força do sangue e a força da terra nós emitimos pelos nossos corpos pela nossa palavra nós emitimos luz cura mas nós começar não vigiar não tomar certos cuidados com o nosso aparelho nós lançamos fogo nós lançamos fogo e matamos salve Deus meus filhos uma palavra do mestre de um médio do vale do amanhã é uma decisão nós estamos curando por todo lado do mundo por todo esse universo físico e espiritual isso eu lhe digo pela luz dos meus olhos que eu peço a Jesus arrancar o dia que eu negar alguma coisa a vocês cuidados com os sentimentos da língua esse sim esse é o crime na espiritualidade se o espírito da terra ele pega e você mata uma pessoa na lei física você vai pagar centímetro centímetro os planos espirituais você pagou você chega em Deus livre chume na terra e lhe perdoa você será perdoado no seu mas se você brincar com os sentimentos dos outros se você tentar enganar as pessoas meus filhos é algo muito diferente esse sim esse é o assassino que a lei da terra não corrigiu na terra não existe lei para o mistificador então ele terá que pagar porque Jesus não perdoa a lei física que nos chama a razão diz o nosso pai é a mesma que nos conduz a Deus se na terra quando lhe perdoaram você será perdoado salve Deus Deus nós nós estamos sendo vibrados no mundo inteiro esse jornal esse jornal de de domingo ele foi levado eu vi num avião em diversos aviões em diversos lugares do Brasil aliás em diversos lugares do mundo e vive o nome de nós o vale do amanhecer explicando o mestre a parar e o doutrinador salve Deus agora quero pedir a vocês de uma coisa vamos cuidar de nossas indumentárias está vendo certos certos mestres que a sua indumentária não está de acordo salve Deus principalmente mestre lua as mestre lua esse uniforme crava de mestre lua de da cabala pode ser usado a qualquer hora por instante agora o que eu peço a vocês é que eles têm que ser bem feitos de acordo com o com o maior modelo aqui um da cabala está lindo o vestido aquela escrava está lindo mas tem algumas que não estão vestem umas blusas todas vestem uma blusa por dentro se vestir alguma tiver frio então veste uma uma roupa que é coisa da pele um balãozinho uma roupa salve Deus vamos o vestido a saia de uniforme é marrom é marrom se for de mesmo o poder mas não é justa essa só é justa que eu estou vendo aqui abusa treta é de lenda é de lenda é de lenda é de lenda A CIDADE NO BRASIL